Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo do GXCM. Estamos aqui fazendo mais um vlogão aqui de Serra Osso. Fala galera, Campinas e São Paulo. Vamos que vamos, vamos de vídeo. Vamos de vlog, vamos falar hoje sobre moto, né? Sobre moto, sobre viajar de moto, sobre gasolina, pessoal. Como vocês que acompanham o canal sabem que eu estou sempre rodando, seja aqui dentro do estado ou fora, sempre que eu posso, eu estou rodando por esse Brasil. E todas as vezes, geralmente, eu sempre viajo para fora do estado de São Paulo, que é o estado do qual eu estou residindo atualmente. E isso me traz aí uma experiência de poder estar tendo conhecimento de como está a situação dos preços da gasolina em alguns estados pelos quais eu viajo. O ano passado, em setembro, eu rodei por todos esses estados aqui do sudeste, né? Eu passei por Minas Gerais, fui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que eu moro. Só faltou o Espírito Santo. Rodei também pelo centro-oeste, para Brasília, fui para Goiás. Rodei também no nordeste, Bahia e Sergipe. E, pessoal, preço de gasolina, hoje, com uma ação do governo federal ano passado, né? Com uma PEC lá que criou o teto do ICMS, né? Que foi bom. Isso nivelou o preço dos combustíveis, mais ou menos, assim, não quer dizer que vai ser tudo igual. Mas isso acabou com aquela diferença gigante, pessoal. E, assim, eu não vim aqui falar de política. O que eu quero dizer com isso é que aquela discrepância que a gente tinha em relação aos preços dos combustíveis, que igual São Paulo e Santa Catarina, era um dos mais baratos do Brasil, enquanto Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Amazonas, eram os mais caros. Hoje, isso está mais, essa discrepância, agora está menor, pessoal. Não tem uma diferença tão grande assim. E isso ficou bom para viajar. Qual que é o intuito do vídeo? É falar sobre viagem. E o que isso impacta para nós que viajo? Para mim que viajo muito. Porque agora, pessoal, eu posso planejar com mais precisão o meu gasto com gasolina. Porque antes a gente tinha aqui em São Paulo, vamos pegar um exemplo do ano passado, antes do teto do ICMS. A gasolina aqui em São Paulo estava R$ 6,00. Quando eu pulava para o estado de Minas Gerais, ela estava R$ 7,00. Ou seja, bastava eu atravessar a divisa de estado que eu já pagava R$ 7,00. Eu ia para a Bahia, dependendo da cidade, eu pagaria R$ 8,00. Rio de Janeiro, então, nem se fala. Teve uma época que eu fui para Paraty, acho que em 2021. Aqui em Campinas eu abasteci na época, acho que a R$ 4,89. No Rio de Janeiro, em Paraty, estava R$ 6,00. Então, assim, essa discrepância é muito grande. Continua ainda, pessoal. Continua caro ainda. Porque em alguns estados, Minas Gerais mesmo, não chega mais a dar R$ 1,00 de diferença. A diferença agora é R$ 0,15, R$ 0,20 centavos. Lembrando que depende da cidade também, pessoal. Porque a logística, ela encarece bastante o combustível. Se a gente for na região de Belo Horizonte mesmo, o preço do combustível é o mesmo daqui. Por quê? Porque tem distribuição lá perto, né, pessoal? E isso deixa mais barato. Mas se eu vou lá para o lado da minha cidade, lá, Diamantina, naquela região, a gasolina já começa a ficar mais cara, pessoal. Por quê? Por causa da logística, para chegar. Então, isso deixa ela um pouco mais cara. Mas não é aquela coisa absurda também, que era antigamente. Quem acompanhou as minhas viagens aí, lembra que eu já abasteci até R$ 7,14 centavos em Minas Gerais. Hoje a gasolina está em torno de R$ 5,80, R$ 5,90. Esse eu estou falando da gasolina comum. Isso ficou bom. Para mim, planejar agora as minhas viagens, ficou bom. Porque, por mais que tenha diferença, eu coloco aí R$ 80, R$ 90, R$ 0,90. Geralmente, eu coloco R$ 1 a mais no preço da gasolina, para mim fazer meu cálculo. Porque eu calculo com sobra. Quando as pessoas falam assim, poxa Diego, mas você calcula tudo para viajar? E aí, calculo, pessoal. Eu calculo, porque a gente tem que sair prevenido, né? Então, eu não posso simplesmente achar assim, ah, eu estou com R$ 6 mil na conta ali, eu vou sair para viajar e nem sei. Vou até... não, não é assim. Tem que ter um planejamento, né? A gente tem que ter... E eu sempre faço esse planejamento para viajar. Eu planejo com combustível, pedágio, manutenção. Também tem aquela cota de imprevisto, que eu sempre carrego, né? É aquele dinheirinho ali para um imprevisto, que é sempre útil, né? E assim vamos vivendo a vida. Mas então é isso, pessoal. O videozão de hoje, só para bater um papo aqui. Falar um pouco sobre preço de gasolina, porque o GXM roda mesmo. Se tem uma coisa que eu faço nessa vida, é queimar gasolina. Sempre que eu posso, as motocas estão na pista aí, estão rodando. Estão passeando, nem que seja aqui perto, ou viajando para outra cidade, ou outro estado. Mas estamos sempre rodando. Beleza? Então é isso, um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo video. Fui!